Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.estory Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui mais num vídeo do... 3, 2, com 5 minutinhos de guerra até me perdi aqui, tá? Tanta emoção de estar falando pra vocês sobre o meu jogo que está em financiamento coletivo Heróis de São Vilano, tá? Eu gravei um vídeo falando sobre como é um jogo, um jogo que apesar da caixa pequena, ele é grande, ó. Então eu queria mostrar pra vocês um pouquinho como que ele fica aqui na mesa, né? Então eu tinha mostrado aqui a cidade, a gente tem aqui embaixo, ó, as alcunhas, certo? Temos aqui, ó, os vilões com os incêndios ali, ó. Temos aqui os heróis e os ajudantes, as fichinhas ali em cima, as fichas de organização, tá? E queria falar pra vocês um pouquinho nesse vídeo sobre a temática do jogo, que é super presente, tá? Então, assim, jogo de super-herói, às vezes é meio, né, a gente tá acostumado aí com Marvel, DC, né? E às vezes é meio difícil a gente aceitar um outro universo, tá? O universo aqui de São Vilano, ele foi criado com todo carinho, tá? Os personagens do jogo, todos têm uma história, tá? Eles não são personagens genéricos, que têm simplesmente uma ilustração e um poder, tá? Eles foram todos pensados dentro da temática de super-heróis, tá? E aí eu queria falar um pouquinho pra vocês nesse vídeo sobre a temática do jogo, tá? Então, cada jogador faz parte de uma... é... tá controlando uma organização de heróis, tá? Aí você fala assim, mas então por que que eles não se ajudam? Por que que eles estão competindo entre si? Como a gente sabe no universo de heróis, as organizações nem sempre se entendem tão bem, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a... a lebre fantasma, tá? Que ela é uma organização que tenta não aparecer, né? Então, nem os heróis que ela recruta sabem muito bem se ela existe, como ela existe. Simplesmente as coisas vão aparecendo, né? É tudo muito misterioso. Ninguém sabe quem exatamente é a lebre fantasma. Por outro lado, nós temos aqui o Martelo Sombrio, certo? Que já é uma organização do governo, tá? Ela é uma organização financiada pelo governo para... recrutar os heróis e colocar para combater o crime. Já a Lotus de Jade já é uma organização da iniciativa privada, né? Algumas empresas viram que o governo não estava conseguindo suprir essas necessidades de combate ao crime e decidiu investir. E, por fim, a gente tem aqui o Punho Rubro, que é uma organização de ex-vigilantes. Então, são aqueles vigilantes aposentados que falaram, olha, vamos... Esse pessoal todo aí é incompetente, vamos financiar aí... Vamos ajudar essa nova geração de heróis a conseguir chegar aos objetivos dela, tá? E aí, essas organizações, elas disputam quem é a mais bem-sucedida no combate ao crime aqui na cidade de San Vilano. Mas quem diabos é esse tal de San Vilano, tá? Na história do jogo, San Vilano foi um vilão muito famoso que esteve na cidade. Ninguém nunca conseguiu pegar ele e a história dele ficou tão famosa, tá? Que no mundo inteiro, que a cidade ficou conhecida como a cidade do San Vilano. E aí, acabou adotando oficialmente esse nome. E aí, justamente pelo fato da cidade ter tido um vilão tão notório e que chamou tanto a atenção, Outros vilões decidiram ir também pra essa cidade para tentar ganhar, né? Tentar pegar uma carona nessa fama do San Vilano, né? Que fez na cidade. Ou seja, ah, de repente eu posso tentar ser o novo San Vilano, né? Eu posso ganhar essa mesma notoriedade que ele tem. Então, a cidade acabou ficando coalhada de vilões ali. E as nossas organizações têm que tentar fazer alguma coisa, tá? Queria só, antes de fechar, ressaltar que essa cópia que está aqui comigo não é uma cópia final. Ainda é um protótipo, tá? E que algumas coisas aqui não são a qualidade final. É um protótipo feito com mais capricho, digamos assim, que é mais bem próximo do produto final, mas que ainda não é o produto final. É um protótipo aí mais caprichado, digamos assim. Certo? Então, espero que vocês curtam. A temática do jogo está bem presente. Eu volto num outro vídeo pra falar um pouquinho mais sobre os heróis, vilões e ajudantes. Certo? Abração. E até o próximo. Não deixe de financiar, ajudar aí o financiamento, ajudar o herói de São Vilano a acontecer com todas as metas. Certo? Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho